Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora dos outros candidatos aqui em São Paulo que estão ameaçando fazer um boicote de debates com o Pablo Marçal, né? Pra tu ver como que o cara causou um impacto na política aqui do Brasil, aqui de São Paulo particularmente, mas do Brasil todo, né? Inclusive, saiu a informação agora, no dia 19 pela manhã, que sim, eles confirmaram que não vão participar do debate de hoje na revista Veja, né? Haveria um debate hoje na revista Veja, o Boulos, o Datena e o Nunes desistiram, fugiram, meu amigo. O Pablo Marçal, como eu falei pra vocês, não tem como negar, não estou dizendo que eu gosto dele não, né? Eu acho que ainda prefiro o Nunes, ainda lá do Bolsonaro e coisa e tal, mas não tem como negar que o cara ganhou os debates, né? Foi a grande figura dos debates, só se fala do Pablo Marçal aqui em São Paulo e no Brasil todo, né? O caso dele lá com a carteira de trabalho contra o Boulos destruiu o Boulos completamente, né? O Boulos agora vai ter pesadelos com a carteira de trabalho, ele já tinha, né? Pesadelos com a carteira de trabalho. Vai ter pesadelos com a carteira de trabalho por muitos e muitos anos depois daquele debate com o Marçal. E agora parece que o pessoal tá querendo recusar debates com o Marçal por conta, segundo eles, das baixarias do Pablo Marçal, né? É o que eu falo pra vocês, esse negócio, cara, é uma grande ilusão. No final das contas, eleição é isso mesmo, é showzinho. A população sabe que o governo não serve pra nada, que o governo tá lá só pra atrapalhar. Pelo menos, na eleição, dá esse showzinho, essa briga, botar os caras lá fazendo, um brigando com o outro e coisa e tal, pelo menos isso é divertido, é a única coisa que realmente se aproveita de uma eleição no final das contas, né? Essa notícia foi sugerida por um mensageiro do caos, cuidadora do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com E obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, candidatos de São Paulo avaliam boicote a debates pra evitar embaixarias de Marçal. Caramba, os caras, doeu tanto nos caras, mas doeu tanto, 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 que tão querendo evitar debates, né? Não vai ter debate a menos que o Pablo Marçal seja excluído dos debates ou tenha alguma regra pra que ele não possa fazer baixarias contra os outros candidatos. Sendo que baixarias, é lógico, todo candidato faz baixaria com os outros candidatos, baixaria vai ser qualquer coisa que o Pablo Marçal fizer que eles considerarem que foi além do nível de baixaria esperado, né? Eu acho muito engraçado porque esse pessoal se leva sério pra caramba, né? O Boulos falando não porque a gente tá fazendo um debate sério, a tábua tamaral, não porque o debate é sério, temos que conversar propostas para o município. Ah, para com isso, política é uma bala assada mesmo, não tem nada de proposta. O governo só atrapalha, a política de São Paulo, a prefeitura de São Paulo só atrapalha, o governo do estado só atrapalha, o governo federal só atrapalha. A única discussão que seria válida é diminuir o tamanho do estado. E, aliás, esse é o que eu acho que é o problema, porque eu não vejo o Pablo Marçal falando muito sobre diminuir o tamanho do estado, é o meu pé atrás que eu tenho com ele, né? O Nunes também não fala em diminuir o tamanho do estado, é verdade, mas o Nunes deve ter prometido alguma coisa pro Bolsonaro pra ajudar ele em 2026, então, e o Bolsonaro tem um histórico de diminuir o tamanho do estado, então é uma boa pedida isso daí, né? O fato é esse, o estado não resolve nada, não tem nada, problema algum que o estado possa fazer, não tem pauta nenhuma pra ser discutida, debate. A eleição como um todo é uma grande palhaçada, no final das contas, que a única coisa que nós, eleitores, podemos tirar disso é realmente o engraçado de ver esse pessoal se degladiando lá, né? Eu acho que precisariam fazer um patamar a mais, dar uma tesoura pra cada um, apaga a luz e, pô, vamos lá, vamos ver quem sobrevive, né? E é isso, não tem outro ganho nessa história, né? Só rinha de político mesmo, né? Enfim, dá pra ver que o Pablo Marçal machucou profundamente o pessoal, né? Machucou por dentro mesmo o Boulos e coisa e tal, e provavelmente o Nunes também, né? O pessoal aqui, ó, olha, debates com regras bem definidas e sem espaço para baixarias eu vou participar, mas aqueles com regras complicadas nós teremos que avaliar, disse o Boulos aqui, né? Ou seja, se eu for me dar mal, eu não vou querer participar não, porque, porra, eu fiquei machucado por dentro, o negócio da carteira de trabalho é um trauma que eu tenho de infância mesmo, e ia ver aquela carteira de trabalho tão perto ali, caramba, fiquei preocupado com isso, muita baixaria, né? Pô, pelo menos se fosse um PJ, mas, pô, carteira de trabalho machucou por dentro, né? No último dia 17, o Diário do Centro do Mundo publicou um artigo que sugeria que os candidatos fizessem boicote ao coach da montanha, né? Então, de novo, olha só, eu não gosto do Pablo Marçal, não, mas eu tenho que reconhecer que ele ganhou os debates, aí ele ganhou os debates, não tenho o que falar. E olha só, e você pode parecer que, ah, mas é fácil, falar baixaria é fácil, coisa e tal, não, não é fácil, não. Porque se fosse fácil, os outros faziam a mesma coisa que eles. Você tem alguma dúvida? Que se o Boulos tivesse uma capacidade mental, tivesse uma tirada bacana, igual aquela da carteira de trabalho, ele não tinha feito a exata mesma coisa? É lógico que tinha. É porque ele não tem essas ideias, né? Ele se acha importante demais. Aliás, eu acho que essa é a grande falha da esquerda. Porque eles se acham importante, porque eles acham que o Estado é uma coisa realmente importante, né? Eles são a favor de um Estado grandão, que é o Estado que vai resolver as coisas todas na região, que vai pacificar a sociedade, não sei o que lá, como não é, né? O Estado é um bando de parasita que só atrapalha a sociedade, né? Aí, ou seja, eles se levam a sério demais nessa parada. E aí ficou nesse, não, porque temos que debater ideias, e não sei o que lá, pô, para com isso, né? Aqui, ó, adversários avaliam se irão a novos debates com a presença do Marçal, é o que está dizendo aqui. Um dos candidatos, o Datena, disse no podcast, a hora que está inclinado a não comparecer mais, se precisar dividir o palco com o adversário. Mas que porra é essa, cara? Que negócio é esse? Ah, então eu não vou brigar porque o cara é foda demais no debate, então eu não vou brigar com ele. É, meu, porra, aí não tem graça, aí não é debate, né? Já que você está querendo a Prefeitura de São Paulo, você acha o quê? Que a Prefeitura de São Paulo vai ser mais fácil do que um debate com o Pablo Marçal ou mais difícil que um debate com o Pablo Marçal? Se você acha que vai ser mais fácil, você está enganado, né? O prefeito de São Paulo tem um monte de desafios por aí. Ele tem que ir lá e tem que encarar, inclusive gente fazendo brincadeirinha com ele, né? Vai ter que encarar isso daí. Eu estou para te dizer que se esse pessoal todo boicotar o debate com o Pablo Marçal, eu acho que ele vinha fazer um debate só com o Pablo Marçal e a Marina Helena. Ia ser um ganho enorme para a população. Fica só os dois debatendo ali. Eu tenho certeza que a Marina Helena... O Pablo Marçal até jogou uma bola com a Marina Helena do novo e os dois adorariam a visibilidade. Eu assistiria com certeza esse debate. Acho muito bacana. Enfim, aqui, ó. Estrategistas temem que Marçal, com sua estratégia de viralizar nas redes e financiar seguidores que replicam seus... Ah, aqui, ó. Financiar seguidores que replicam seus conteúdos. Cara, ele não precisa disso. Vai por mim. Eu sou da internet. Eu vivo esse dia a dia. Eu faço vídeos aqui. É lógico. Eu tenho interesse que meus vídeos cresçam, né? Que as pessoas repliquem meus vídeos, copiem meus vídeos, indiquem meus vídeos. Eu até... Eu não dou strike em ninguém que copia meus vídeos. Deixa o pessoal copiar, porque eu entendo que internet é sobre replicação. Quanto mais o pessoal copiar aquela coisa, melhor para todo mundo. Melhor principalmente para quem é a origem da ideia, né? Vai por mim. O Marçal não precisa pagar seguidor para fazer isso, cara. Veja, é o que eu falo. Eu tento insistir nisso aqui. E o pessoal até fala, você está dando um dico para a esquerda. Não ensina o pessoal da esquerda, não. Cara, não tem jeito. Se o pessoal da esquerda for minimamente inteligente, já percebeu isso. Se não for inteligente a ponto de perceber isso, eles não são inteligentes a ponto de aproveitar essa brecha também. É aquilo que eu falo. Na internet tem uma diferença em relação à informação centralizada. Quando você tem informação centralizada na Rede Globo, por exemplo, quanto mais tempo de programação você tem, mais gente você impacta. Por quê? Porque só tem aquele canal, as pessoas ou estão assistindo você, ou não estão assistindo nada. Então, quanto maior o tempo, proporcionalmente você ganha. E daí essa disputa, eles acharem que está impulsionando a coisa, está crescendo com força e coisa e tal. Na internet a lógica é diferente. A lógica é a lógica do meme, né? Como foi descrito lá pelo Richard Dawkins no livro O Gênio Egoísta? Ele explica o seguinte. O meme o que é? O meme é uma ideia que dentro de si ela provoca a sua replicação. É uma ideia que a pessoa recebe aquela ideia, ela fala, caramba, essa ideia é legal. Eu vou replicar isso, eu vou copiar para outras pessoas, eu vou falar para outras pessoas. Um meme, por exemplo, é a nossa língua. A nossa língua portuguesa é assim. Aliás, todas as línguas são memes, né? Porque você começou a ouvir os seus pais falando e você achou legal, você achou que conseguia... Olha, eu falo água, papai traz água para mim, olha, eu posso falar água, água. Aí o bebê vai aparecendo, vai aprendendo esse negócio. A nossa cultura inteira é formada com memes, né? E na internet é isso que acontece. Quando você tem uma ideia que ela tem um potencial de replicação grande, a pessoa coloca uma ideia num canal pequenininho, não importa o tamanho do canal, aquela ideia vai ser replicada, 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 vai acabar atingindo a internet inteira. O que importa na internet não é a quantidade de replicadores, não é você pagar para as pessoas replicarem. Isso não ajuda em nada. O que ajuda é quando você tem uma ideia bacana, que o pessoal olha para aquela ideia e fala, caraca, essa ideia, realmente, esse cara tem razão. Esse cara tem razão. Vou copiar isso aqui. Vou avisar para o fulano que esse cara tem razão. E aí você tem essa replicação. A ideia vai se replicando naturalmente, vai se afastando. E vamos combinar. O Marçal, com a carteira de trabalho, com o Boulos, meu amigo, você tem que pagar as pessoas para elas não replicarem isso. Se você não quiser que replique, tem que pagar para não replicar. Porque é uma ideia bacana, mas não tem como não falar isso. É muito engraçada a coisa. É o que eu falo. Esse é o problema da esquerda. Eles estão muito com essa de somos importantes. Não temos que debater com esse pessoal da internet. Espero que eles continuem com esse pensamento, porque isso vai levar eles à derrota certa nisso daí. Bom, tem um caso aqui que o Tales Faria falou que eu acho que é interessante e tem relação com isso, que é o fato do outsider na política. E ele coloca uma coisa aqui que é curiosa. É que sempre teve outsider na política. Por que o Silvio Santos foi barrado lá em 89? Porque ele era um outsider que ia ganhar. O Fernando Collor, de certa forma, também era um outsider. Mas era um outsider que já tinha algum pé na política. Ele era filho das famílias tradicionais lá de Alagoas e acabou ganhando a eleição de 89. Mas o Silvio Santos era um outsider de verdade. Esse foi dinamitado na eleição de 89. E aí eles falam depois que o Lula era um outsider. Não, o Lula não é um outsider. O Lula está no centro do PT. O Lula nunca foi um outsider. Agora, o Bolsonaro foi um outsider, sim. O Bolsonaro é um outsider tal como Collor, de certa forma, porque ele também tinha um pé na política. Mas o que muda nessa história, o que mudou, assim, sempre teve um outsider na política. Por quê? Porque no fundo, no fundo, a população sabe que o governo não serve para porcaria nenhuma. A população quer que o governo saia, que ele diminua de tamanho, que ele deixe de existir. E por isso vota em pessoas de fora na expectativa de dinamitar o governo. É isso que a população quer mesmo. E aí é engraçado que fica esse bando de sósas achando que Bolsonaro errou ao diminuir o tamanho do governo e por isso que foi ruim e não sei o que lá. Não, é por isso que o Bolsonaro tem apoio. Ele cumpriu o papel que se esperava de um outsider, que é diminuir o tamanho do governo. Enfim, o Collor não. O Collor veio com aquela de não vou resolver os problemas, vou confiscar a poupança de todo mundo para resolver o problema da inflação, acabou fazendo uma merda do caramba. Enfim, mas um ponto central dessa história é que embora sempre tenha havido outsiders na política o tempo todo, na era da informação descentralizada e distribuída, isso dá muito mais medo na política tradicional. O pessoal da política tradicional está apavorado com a possibilidade de simplesmente ser jogado de lado por outsiders. Eles querem justamente minar a democracia porque eles estão vendo que vão perder no próprio jogo. Eles sempre tiveram outsiders, mas eles sempre conseguiram conter a coisa. O Collor, derrubaram o Collor, tiraram o Collor. Depois veio o Fernando Henrique, Fernando Henrique não é outsider. Depois veio o Lula, o Lula não é outsider. Depois veio a Dilma, a Dilma não é outsider. É todo mundo ali do grupelho da esquerda. Aí veio o Bolsonaro, tiveram que fazer um escarcel para conseguir tirar Bolsonaro e tiraram só na eleição. Não conseguiram tirar antes. Eles queriam tirar com impeachment antes, pode ter certeza disso. Tentaram de toda forma, não conseguiram. Esse é o medo da elite aristocrática socialista de Brasília. O outsider sempre teve e sempre vai ter. Mas agora, com a informação descentralizada e distribuída, o poder deles de tirar o outsider, de sabotar o outsider, está mais difícil. É aquilo que eu falo sempre para vocês. A única chance que Bolsonaro tem de perder a hegemonia dele na direita é aparecendo alguém ainda mais radical que ele, ainda mais outsider do que ele. O pessoal devia se preocupar com o Pablo Marçal. E vai chegar o dia que a elite aristocrática de Brasília vai reabilitar Bolsonaro, vai implorar para o Bolsonaro concorrer para evitar a vitória do Pablo Marçal. Escreve o que eu estou te falando. Pessoal, eu já tinha gravado esse vídeo, mas aí agora saiu uma atualização dessa informação que é muito importante, então eu vou incluir aqui nesse vídeo. O Boulos, o Datena e o Nunes decidiram não participar do debate da revista Veja que vai acontecer hoje, dia 19, nessa segunda-feira. Então, o que era uma ameaça até o momento que eu tinha gravado o vídeo, nós estávamos ameaçando não participar, eles concretizaram, não vão participar. Eles não dizem que é por conta do Marçal, eles estão falando que não, que já tinham outros compromissos para o mesmo horário, não sei o que lá. Só que, na última quinta-feira, dia 15, a revista havia divulgado que todos os concorrentes tinham confirmado presença. Então, o debate vai acontecer apenas com a Tabata Amaral, o Pablo Marçal e a Marina Helena. Não deixa de ser uma boa novidade, a Marina Helena vai ter finalmente oportunidade de falar e eu acho que esses três vão é perder. Essa coisa de fugir de debate não costuma pegar bem, vamos ver o que vai acontecer. Estão entregando a coisa para o Pablo Marçal, a verdade é essa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau.